Invertiu na área, prepara a jogada, a marcação é feita, passou, chegou, bateu! GOOOOOOOL! Passa pro prédio, vai chegando, o artilheiro clareou, bateu! A missão é normal, chegou o Cruzeiro, cruzou na área! Barreira é gol, pode marcar, é só acertar o caminho do gol, expectativa geral, já está autorizado. Passou o Juliano, o Cristian, uma pancada de gol! GOOOOOOOL! É do Galo! GOOOOOOOL! CRIZTIAN! Se passar da barreira é gol! Vamos ver! Expectativa, bateu direto! GOOOOOOOL! CRIZTIAN! Pra calar o primeiro é um coisa fantástica! Legenda Adriana Zanotto